O acidente foi na tarde desta segunda-feira, no trevo do bairro Pinheirinho, e envolveu esse Vectra, essa Tucson, uma Montana e um Fox. Na Tucson e no Vectra, as duas motoristas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento pelos bombeiros. As causas oficiais do acidente não foram informadas.